O meu amor, vida pousar dentro de mim Meu quero mais, meu querer bem, meu querubim Um anjo de mim me faz amor, abraça a ti O meu coração, começo e fim, meu pôr de mim O meu amor, é meu luar, em noite e jovem É tanto o céu, dedo de Deus, em meu caminho Porto de mim, meu sol, meu ar, meu tudo, enfim Minha água é do mar, como eu sou o teu, cuida de mim O meu amor É meu luar, em noite e jovem É tanto o céu, dedo de Deus, em meu caminho Porto de mim, meu sol, meu ar, meu tudo, enfim Água é do mar, como eu sou o teu, cuida de mim Me lava 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 Me lava